Fala pessoal, beleza? Vou mostrar aqui o Xbox clássico Desbloqueado, né? Já coloquei um HD nele De 250 E já instalei aqui os jogos, os emuladores Vai estar tudo junto aqui, eu sei que tem a pasta emuladores aqui, mas ela está vazia Eu preferi colocar junto aqui E fica numa pasta só Tanto os jogos quanto os emuladores Aí eu vou mostrar aqui os jogos, ó Um por um, os jogos, os emuladores que estão instalados Capcom Collection, né? Capcom Collection 2 Aqui já é emulador, ó Aliás, emulador não, aqui é o jogo Eu não sei por que que ele está escrito CDX Mas é aquele Forza Motorsport aqui Depois eu vou ver se tem como mudar o nome aqui, né? Você vem aqui e muda o nome Não sei por que que ficou escrito assim, CDX Aqui é o emulador do Commodore Amiga CPS 3, ó Aqui é o jogo driver Esse emulador aqui é de MSX Aqui Game Boy Advanced Aí é o jogo GTA 3 San Andreas Esse Raiden Collection aqui São a coleção de vários jogos Só que eu não sei o porquê Ele não está entrando por aqui Você tem que entrar pelo explorador lá Depois eu mostro como é que faz também Aqui é a internet no Superstar Soccer 2 Marvel vs Capcom 2 Emulador de Mega Drive Mega Man Universal Collection Retour Slug 3, 4 4 e o 5 Immortal Kombat 2, do Arcade mesmo Mid for Speed de Underground Emulador de Neo Geo CD De Neo Geo Pocket Color, né? Nintendinho Super Nintendo OutRun 2006 OutRun Arcade OutRun 2 PC Engine Pro Evolution Soccer 2020 É... Hockey, né? Provavelmente Pro Evolution Soccer Pitfall Aqui é o Ninja Massive Premium, né? É tipo Coin-ups Já mostro aí pra vocês Aqui o Silent Hill 2 Emulador de Playstation Soul Calibur 2 Tecmo Collection que o fighter 94 rebote jogo que ele não foi lançado por xbox ele não chegou a ser lançado é que acho alguém vazou a iso dele e ele ia ser lançado e cancelaram um pouco antes do lançamento aí acharam a iso e lançaram na net cataruga ninjas é que o rio 2 né eu vou mostrar que o ninja massiva sistema mostrar meio rapidão que está quase na hora do almoço aí ó ele vai mostrar o vídeo dos jogos que você vai colocar em cima né aqui no caso está na sessão de luta deixa eu voltar aqui aqui você escolhe os estilos ó running gun, shoot 3d, shooting up, sports, jogos do laser disc aqui é para você desligar o sistema jogos de arcade clássicos, consoles, old school, action game, beating up entendeu? então vamos entrar por exemplo no beating up aqui aí aqui vai mostrar os jogos ó, tá vendo ó ficou bem legalzinho esse sistema aí eu vou entrar num joguinho qualquer aqui só para mostrar tá? vamos entrar no Cadillac que é o mais mais famosinho aí tá? 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 isso aí é isso aí pra sair você vai apertar é meio complicadinho para sair que você aperta todos os botão juntos aqui e o LR, aí ele volta para o Ninja Massive. Você aperta os botões de baixo aqui, Start, Select e o LR que ele volta. Aí para sair daqui do Ninja Massive também. Pode apertar também o Eject aqui, o botão Eject que ele volta também lá. Aí ele já vai voltar para o início aqui da tela. Ele já vai voltar aqui. É que eu estou usando o GBS Control, ele está ligado no monitor CRT aqui. Por isso que às vezes ele... Mas é isso aí. Vou entrar em um jogo aqui só para mostrar. O leitor dele de DVD está funcionando também, viu? Depois quem comprar aí eu faço a demonstração, mando um jogo junto, gravado para mostrar. Mas vamos pôr um jogo aí qualquer. O que é? Ah, com esse aqui que eu vou mostrar aqui é o... O Forza Motorsport. O Forza Motorsport. O E isso aí... Foco lá. Sou um? Cuz... Obrigado. Obrigado. Então é isso aí. Vamos lá demonstrar uma açãozinha aí, só pra ver qual é que é o videogame. Xbox clássico aí, funcionado, tranquilo. Deixa eu terminar a apresentação aí Então é isso aí pessoal, o controlinho é esse aqui, ele funciona normalzinho, então ele tá sem o logo aqui, mas ele funciona certinho, tá? Aqui ele tá aqui nessa, mas o que ela funciona certinho aqui é a abertura da gaveta sem enroscar, ó, tá? Beleza então, é isso aí, boa compra a todos aí